Quando nós começamos, nós imaginávamos um navio do porte de uma corveta, ou seja, um navio com menos de 3 mil toneladas de deslocamento, e ao final do processo, a melhor oferta se apresentou com um navio de 3.500 toneladas. De acordo com vários livros de especialistas, como o professor Joffrey Till, no seu livro C-Power, ele tece alguns comentários na parte de marinhas modernas, de tecnologia, em que navios, normalmente, com mais de 3 mil toneladas, são classificados hoje em dia como fragatas, ou fragatas leves, ou fragatas. Como na nossa marinha nós não temos a classificação de fragatas leves, nós então estabelecemos as classes Itamandaré, os navios da classe Itamandaré, como fragatas em função do seu deslocamento. E quando nós vemos também um catálogo de navios chamado Jane's Fighting Ship, em que tem um portfólio enorme de navios de todos os países, das marinhas, das guardas costeiras, e das forças navais e marítimas de cada país, nós vemos que efetivamente, principalmente no mundo ocidental, navios de mais de 3 mil toneladas, efetivamente, são classificados como fragatas. SICBR Defesa Nacional